Eu vou aqui sentar e acompanhar toda a entrevista agora. Eu desejo a vocês um feliz Dia da Mulher e quero parabenizá-las por este dia tão importante. É com vocês. Obrigada, Chico Filho. Isso mesmo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Muita coisa para se comemorar, mas também é uma data para se refletir sobre os avanços e sobre o que a gente ainda pode avançar nesse quesito, né? É isso. Nós temos muito a avançar, principalmente a sociedade se perceber enquanto co-partícipe nesse enfrentamento à violência. Isso. Sobre esse assunto eu vou conversar com a coordenadora do Centro Esperança Garcia, Roberta Araújo. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia. É muito bom estar aqui falando para muitas mulheres e muitos homens também. Então, parabéns a todas nós, mulheres. Como é que funciona o Centro Esperança Garcia, o CREG? O Centro de Referência Municipal, da Gestão Municipal de Teresina. Nós não somos um espaço de denúncia. Eu preciso reforçar muito isso porque a gente perde muitas mulheres pensando em ter que denunciar. E, na verdade, o que a gente quer com o maior objetivo é romper com o ciclo da violência. Nós temos uma equipe multiprofissional composta por assistente social, psicóloga, assessora jurídica, terapeuta corporal, para que a gente, de fato, consiga fortalecer essa mulher e que essa mulher consiga romper com o ciclo da violência. Como é que a mulher chega ao Centro de Referência? Ela chega fragilizada? Como é que ela chega lá e ela é recebida? Nós buscamos acolher essa mulher para que ela confie. Nós somos um espaço sigiloso. Então, mulheres que ainda convivem com o agressor, elas podem, elas devem procurar o Centro de Referência. Elas chegam fragilizadas emocionalmente e muitas com uma certa fragilidade e comprometimento mental. Porque a violência psicológica é a que começa. A mulher, quando começa, ela entra nesse ciclo da violência, é por meio da violência psicológica. E ainda vivenciando, porque segue a sequência dos tipos de violência física, patrimonial, moral. E ela vai se perceber, quando percebe, por meio da violência física. E ainda assim, por ela já estar emocionalmente envolvida com o agressor e outros fatores, não permitem que ela busque um atendimento. A vergonha, a família, a gente precisa muito, e ela principalmente, do apoio da rede familiar, de amigos, para que fortaleça, que ela busque esses serviços de apoio. Para que, de fato, ela consiga superar a violência vivenciada. A gente não está falando aqui do rompimento com o agressor. Por que eu digo isso? Porque muitas preferem permanecer com o agressor a procurar um atendimento. E nós, enquanto centro de referência, o nosso maior êxito é de não ter... Nenhuma das mulheres que passaram pelo centro de referência foi vítima do feminicídio. Geralmente, se busca muito números de atendimento. Ano passado, nós acumulamos mais de 2 mil atendimentos a essas mulheres em nível de teresina. Mas o que a gente quer, de fato, não são números, principalmente a estatística do feminicídio. E isso a gente é exitoso. As mulheres que já passaram pelo centro de referência, que foram mais de mil mulheres, nenhuma foi vítima do feminicídio. E isso é o êxito maior. E a gente considera esse dia... Muitas conquistas, como a gente iniciou a fala, tivemos muitas conquistas. A lei Maria da Penha, enquanto instrumento legal, é a maior conquista. A criminalização do descumprimento da medida protetiva é conquista. Então, várias conquistas tivemos. O centro de referência em nível municipal, que atende mulheres, é conquista. Nós temos a guarda Maria da Penha, em nível municipal também, que acompanha as mulheres atendidas no centro de referência e que possuem medida protetiva. Então, assim, claro, o interessante é que não precisasse de todo esse apoio. Nós temos uma rede de atendimento articulado, porque nós temos uma relação próxima com delegacias, com defensoria, com ministério público, com casa-abrigo, com instituições, outras que cada um tem seu papel, tem sua especificidade. E a gente consegue essa articulação para que, de fato, a gente apoie e ajude a mulher. Esse apoio, ele vem como um abrigo, como um curso, como ajuda para que ela saia de casa e recomece a vida com seus filhos? O que é que tipo de apoio o CREG oferece para a pessoa? Com essa equipe multiprofissional, a mulher vai se fortalecendo, na especificidade dela, porque tem mulher em situação socioeconômica estável que sofre violência. Não é só a mulher pobre, não é só a mulher branca, não é só a mulher... Enfim, são mulheres. Então, de acordo com a situação que é identificada, a gente busca um plano de atendimento específico para essas situações. Dentre eles, inclusão no mercado de trabalho, fortalecer no sentido do apoio psicológico, social, social, a assessoria jurídica que a gente tem também de orientar, porque muitas vão, não, mas eu não quero denunciar, então não tem problema, você não vai denunciar. Mas situações, por exemplo, olha, a senhora precisa denunciar, porque a senhora está em risco iminente de morte. Então, assim, são situações específicas que a gente vai identificando, vai orientando, monitorando, acompanhando essa mulher. Quando ela busca ajuda, quando passa da violência psicológica e já vai para a violência física, quando ela consegue ter uma noção de que ela está sendo vítima de violência, ou muitas vezes a mulher não percebe que ela está naquele ciclo de violência? Muitas vezes elas não percebem que estão no ciclo da violência. É isso que a gente, enquanto centro de referência, a gente reforça, é a desnaturalização da violência. Dizer que a violência, ela não é natural. É uma categoria muito complexa, muito perversa, muito severa, e ela não é natural. Então, muitas reproduzem essa naturalização. Não, minha mãe sofreu, minha avó sofreu, então é normal, é natural eu sofrer violência. E não é. Isso a gente reforça. Da mesma forma, os agressores. É uma reprodução social e isso a gente precisa desconstruir. Por isso que eu disse que a sociedade, ela é copartícipe aí. Aquela, o que a gente reproduz em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, a sociedade, ela precisa meter a colher. Nós, em nível de trezinha, a gente, inclusive, tem leis de condomínios, de prédios, que se ouvir a agressão, a síndica, o síndico precisa registrar isso. Então, isso tudo é meter a colher. Certo. A pandemia, ela piorou esses números? A pandemia, ela possibilitou mais mulheres buscarem atendimento. Porque elas, estando numa situação de distanciamento social, elas estavam mais vulneráveis a essa violência. Então, nós, o centro de referência, nós não paramos em momento algum. Nós implementamos o serviço, agora no formato híbrido, ou seja, atendemos presencial e remotamente. Então, essa mulher, ela buscou o serviço, né? Através do WhatsApp, através da ligação. Então, isso ajudou que ela buscasse esse atendimento. E isso fez com que a gente tivesse um aumento considerável nos dois primeiros meses de pandemia. Nós tivemos aí um aumento no número de mulheres em mais de 300%. Então, foram 328% do número de mulheres que buscou o atendimento no centro de referência Esperança Garcia. Nesse 8 de março, a gente tem ainda o que comemorar? Temos. Nós temos a comemorar essas conquistas, como eu pontuei. Mas a gente precisa enfrentar a violência, a violência não só contra a mulher, mas a violência de gênero. E dizer que todos nós precisamos nos envolver na causa, seja o homem, seja a mulher, para que a gente, de fato, até não precise de tantos serviços. Que a mulher realmente consiga estar vivendo numa condição de não violência. Então, são profissionais, são estudiosos, que a gente tem como parceiros, que a gente tem muitas leituras, que a gente precisa realmente compreender para que a gente avance mais ainda. Certo. Eu conversei hoje com a Roberta Araújo, que é coordenadora do Centro de Referência Esperança Garcia. Lembrando que essa entrevista na íntegra, você confere daqui a pouquinho no portal a10mais.com. E eu volto agora ao estúdio com você, Chico Filho. E aí a gente vai ver com você,